Viu uma sombra bem unida A dela e a tua E a minha sombra já esquecida Subedida, parou na rua Os valores vêm juntos nela Nenhum me parou Que a outra sombra da terra Que tu não queres, mas já te amou É madrugada, não me importa Este silêncio é mais verdade A noite é triste e tão solzinha Sobre a vida A senha de morar A louco deste madrugada A sombra da vida Agora, nas pedras da calçada É madrugada, não me importa Este silêncio é mais verdade A noite é triste e tão solzinha Eu já não sei Toda a cidade Eu vou-me chegar Para o sol Nem o meu ar Os me abraçam Eu não te encontrarás jamais E nestas noites sempre iguais E nestas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa E nada mais Lala, na lá, na lá Lala, na lá Lala, na lá Sombra, sombra, sombra Sombra, sombra Sombra, sombra Sombra É a irmã que não importa É este silêncio a mais verdade A noite é triste e nunca me sinta Parece-lhe a toda a sociedade Ai, se ela me comporta Nem o lar hoje me abraça Então te encontrei jamais E nestas noites super iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra, sombra, sombra Sombra, sombra